Vou tocar pra você ouvir agora o canto do bicudo é show, original. Nós fizemos umas modificações, colocamos aqui algumas coisas que eu vou explicar pra você. Mas antes, escute o canto, entenda as notas pra que você consiga ver toda essa nossa sequência. Aqui na tela do computador, vou apertar o play pra você escutar agora esse bicudo maravilhoso. O canto do bicudo é show, original. Escute aí pra você entender e daqui a pouco eu volto mais falando sobre esse canto. O canto do bicudo é show, original. O canto do bicudo é show, original. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti